Oi, gente! Hoje a gente vai estar fazendo essa unha de Halloween. Esse ano eu quis tentar várias técnicas em uma unha só, então cada unha a gente picou de um jeito. Eu comecei pelo dedinho e eu fui usando, gente, esse esmalte roxo magnético. Fiz duas camadas dele e a decoração que eu escolhi, gente, foi usar umas borboletas pretas porque a ideia era que ela ficasse parecendo morceguinhos e eu acho que até que deu certo. Então eu vim com o meu geoconstrutor transparente e vim grudando elas ali na unha. Assim, quem sabe que é uma borboleta sabe que é uma borboleta, mas quem olha de relance já chegou a perguntar pra mim se era um morceguinho. Daí eu finalizei essa unha com o top coat depois de encapsular e vamos pra segunda unha, o dedo anelar. Então eu comecei fazendo um fundo preto e, gente, nessa unha eu vou estar usando um esmalte diferente, que ele é um esmalte magnético de um efeito verde meio... Ai, gente, não sei nem explicar, parece tipo um feitiço esse esmalte, achei ele tão lindo. Então eu passei primeiro duas camadas do preto e vim com esse esmalte aí então. E o que acontece, gente, eu passei ele e vim dando um efeito pra empurrar todo o glitter do esmalte pro centro da unha, fazendo tipo uma bola mesmo ali no meio. E é muito facinho, gente, é só ir empurrando que ele para. E daí, pra enfeitar mais ainda, eu resolvi colocar esse lacinho roxo, então eu coloquei gel ali e cortei na metade o laço pra ele pousar melhor na unha, pra eu conseguir grudar ele de uma maneira mais anatômica. E daí, colei ele ali então, sequei na cabine e vim pintando com o mesmo esmalte da unha do dedinho pra eu dar um efeito, gente, meio sujo no laço, sabe? Pra parecer mesmo um laço de Halloween. Depois de secar o esmalte, eu já vim colando melhor, dando uma encapsulada ali por baixo pra não ficar nenhuma fresta por baixo do laço entre a unha. E pra finalizar, top coat. Tem que passar, gente, em todos os cantinhos nessa hora, vai ficar um excesso e depois você tira esse excesso. Mas esse foi o resultado então. E vamos pra próxima unha, ela vai ser nesse tom, gente, verde e neon. E esse esmalte, ele brilha no escuro também, então assim, eu acho perfeito pro Halloween. E também brilha naquelas luz neon de festa, luz negra, né? E esse esmalte, ele só tem esse probleminha que ele é bem ralo, então eu tive que fazer três camadas dele. Mas depois das três camadas, eu vim então com esse adesivo, que tá escrito doçuras ou travessuras, então é perfeito pro Halloween. Ih, gente, eu encontrei como um milagre, assim, nos meus adesivos esse aí, porque eu nem sabia que eu tinha. Mas ficou perfeito. Daí vim com uma camada de gel pra proteger o adesivo e também pra eu poder colar essas estrelinhas aí. Depois vim encapsulando elas. Eu tentei deixar a unha o mais nivelada possível pra não ficar nenhum degrau ali. E vim finalizando com o top coat. E esse então foi o resultado final dessa unha. E vamos pra próxima. E essa era a que eu mais tava animada, gente. Eu comecei essa unha, então, com fundo branco, usando esse esmalte da Bela Rosa. E unha branca é aquela coisa, né? Você tem que secar bastante ela antes de dar a segunda camada. Mas é, então. Fiz duas camadas, sequei e vamos pra decoração. Eu peguei o spider gel. E essa dica, gente, eu não lembro onde eu vi, mas eu acho que foi lá no Instagram. E eu vi a menina, então, fazendo as listras com o spider gel. E eu nunca tinha pensado em fazer isso. E eu achei, assim, que ia ser bem prático. E, assim, é prático, mas ao mesmo tempo faz sujeira. Se você coloca uma fita no dedo, na pele ali, daí até que fica bem mais prático do que desenhar as listras. Mas desse jeito que eu fiz primeiro, deu mais trabalho. Porque eu tive que ficar limpando depois. Mas eu fiz as listras verticais, sequei. E daí vim fazendo as listras horizontais. E é sempre importante você lembrar de limpar antes de secar, né, gente? Pra não deixar esse gel na sua unha. Então, sempre limpa bem com prep. E sequei aí desse jeito. E vim daí com um pincelzinho fino, pintando pra fazer um xadrez. Então, gente, essa parte é muito satisfatória. É muito, muito legal ir pintando ali os buraquinhos que vão ser pretos. Gente, parece um livro de colorir. Então, sequei esse esmalte e vim finalizando essa unha com o top coat. E, gente, juro pra vocês, pra fazer a segunda vez que eu já tinha pego a prática, foi muito rápido. Daí, vamos pra última unha, que vai ser o dedão. Eu quis, gente, fazer uma unha laranja, então. Pra finalizar aquelas cores de Halloween, né? Aquele verde, roxo e laranja. E eu pintei umas pérolas de preto. Aquela pérola em formato de coração. E também vim, então, com esse esmalte neon, que também brilha no escuro. E fiz três camadas, porque ele também é meio ralo. E a pérola, então, ficou assim, inteirinha preta. E daí vim colando ela no dedão com um gel transparente também. Depois de seco, encapsulei ela, pra não ficar grudando em muita coisa. Ou entrar nada debaixo dela. E depois finalizei com o top coat. E tem que tomar cuidado pra não ficar, tipo, uma poça ali de top coat no meio do coração. Mas esse foi o resultado final. Ficou uma unha, gente, muito chamativa. Ela tá chamando atenção em todo lugar que eu vou. E, nossa, a gente deu trabalho. E eu fiquei dois dias pra fazer essa unha. Não consegui fazer em um dia só. Mas, então, foi isso. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo. Tchau! 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 E aí Legenda Adriana Zanotto